Música Os maias eles também falavam de raças. Para os maias nós estaríamos agora na quinta raça. Já tinham existido quatro outras humanidades, os maias eles também falam de dilúvio, os maias também falam de várias coisas que a gente acaba encontrando em outras fontes que eu achei interessante estar colocando aí como reforço e paralelo do conhecimento que muitos têm aqui. Eles tinham como, entre as suas divindades múltiplas, como também é característica de qualquer civilização que tenha tido uma origem a partir do mundo de diversas tribos, acaba tendo um panteão extremamente diversificado. Talvez muito nesse panteão, até impossível de ser encontrado as suas origens. Por quê? Porque a gente não consegue analisar a realidade que eles viviam na época com a mesma mente que eles tinham na época. Por quê? Porque era tudo diferente. Hoje a nossa mente é moldada pela verdade que a gente vive. Então é impossível isso, qualquer grande pesquisador de mitos e de arqueologia, eles conseguem chegar a essa conclusão que a forma da gente, da nossa cultura, analisar as culturas antigas é impossível de não ser tendenciosa. Porque assim a gente não vive diante das mesmas situações que eles viviam na época. Vocês vão ver que um dos três principais deuses dos Maias era Huracan, do nome dele que a gente conhece o termo Furacão. Por quê que é um dos principais deuses para eles? Porque quem já foi para o México ou quem já sabe o efeito devastador que tem no Furacão. Então era impossível não ser um dos principais deuses da mitologia deles. Qualquer um que quisesse ajoelhar no chão e olhar para qualquer outro deus diante de um Furacão ia saber que não ia conseguir. Então, para a gente entender o que um mito quer dizer, e hoje os cientistas já estão chegando nessa conclusão, a gente precisa analisar o que eles estavam querendo explicar da sua própria cultura e da sua própria verdade. Porque a gente entende como que um povo, que já não existe mais, enxergava o mundo à sua volta, ou os mundos à sua volta, certo? Então eles tinham três principais deuses. Um deles é Bucumatis, que chegou aos nossos dias de hoje com o conhecido nome Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é um nome asteca, na verdade, de um dos três principais deuses Maias, que era Bucumatis, ou também conhecido como Bucamatis, Cubucã, e alguns outros nomes menos conhecidos aí que eles estudavam por essa divindade. Na mitologia Maias, Bucumatis era o deus das tempestades, deus das águas, e ele teria contribuído com a criação da humanidade a partir do elemento água, tá? Ele teria sido o principal responsável pela nossa atual humanidade. Tepeu, que na mitologia Maias foi um deus do céu, e um dos principais criadores também da atual civilização Maias. Essa é uma inscrição que está lá nas pirâmides Maias e também em um dos códigos que estão previvendo. Aí vocês estão vendo, então, Bucumatis, Bucucã e Tepeu, conversando aí sobre como que a gente seria. Eles estavam criando a gente nesse momento. Foi uma forma dos Maias estarem apresentando o momento da criação da humanidade dentro das pirâmides. Todos esses símbolos que vocês veem aqui são símbolos que a gente encontra, inclusive, alguns deles no próprio estudo do calendário Maia. Depois vocês vão ver o estudo da astrologia Maia do calendário de alguns símbolos semelhantes. E outros são também decifráveis. A escrita Maia hoje não é algo mais tão intercifrado. E o furacão, que nem eu já disse pra vocês, que seria o furacão, ele teria uma representação... Muitos dos principais deuses Maias têm uma representação ligada com serpentes. E aí a gente entende também que o local que eles vivem lá tem muita cascavel, tem muita serpente. E há um poder também, qualquer coisa que mate, dentro de uma visão humana que sempre teve medo da morte, porque a morte sempre foi o fator que derrubava qualquer um, mesmo o maior dos imperadores, mesmo o mais divino ser da Terra, morrido. E isso acabava com qualquer força, com qualquer soberania. E uma picada em uma cobra é algo que, principalmente pra época, não tinha como, né? Então os principais deuses sempre estavam ligados com serpentes. E para os Maias, o furacão teria sido responsável por um dilúvio, que teria destruído aí quase que 100% das criaturas vivas da Terra, e que depois ele próprio teria sido responsável em invocar novamente o surgimento do continente a partir de baixo das águas. Por isso que ele tem tanta importância dentro da folônia Maia. Esses são os nomes que ele possui dentro dos mídios Maia. Torrio Bolon, Cisacabe e Caucavel. Existe uma figura de uma grande mãe Maia, que ainda é misteriosa, não se tem muitas coisas descobertas dela, apenas algumas citações tribais, como talvez grande deusa aranha, grande senhora das corujas, dos morcegos. Existem relações dela com o submundo, o mundo dos mortos. Ela é um misto aí de uma figura antiga de Deméter com o Persephone, como se fosse tudo junto. E a representação principal dela é uma árvore. Às vezes teias de aranha, como uma aranha também é representação, mas isso é muito antigo e os arqueólogos ainda não encontraram dados suficientes para definir que essa grande mãe é tal coisa. Mas existem alusões dela, inclusive, como mãe dos três deuses que eu acabei de citar, a relação com a terra, com o nascimento da semente, com a criação das coisas, enfim. E essa é uma das representações dela, com a árvore da vida sobre a cabeça. A árvore da vida, os maias também tinham uma árvore da vida, mais ou menos como em Brasil, dos nórdicos. E toda a humanidade, toda a criação teria saído a partir dessa árvore da vida. E essa representação dessa deusa com a árvore da vida sobre a cabeça mostra que, em algum momento, essa figura feminina teve uma importância crucial. para toda a criação ter saído da cabeça dela, ela teve uma posição muito importante, mas não se chegou até os nossos dias, ou pelo menos ainda não foi encontrado, registros escritos com mais detalhes de nomes e coisas do tipo sobre essa figura feminina dos maias. Existe uma outra figura feminina de grande importância, que inclusive foi tão importante entre os maias que o culto dela atravessou eras. Até no filme Apocalipto, do Mel Gibson, que foi lançado alguns anos atrás, ele faz algumas misturas de coisas ali que não são verdadeiras, mas que ele chama de maia, na verdade, o que era a Asteca na época. Quem assistiu o filme Aquela Turma, que estava nas pirâmides, que fazia sacrifício, na época em que os espanhóis chegaram, aqueles lá não eram mais maias, aqueles caras lá eram já Astecas. Os maias sumiram em 900 e pouco depois de Cristo. E aquilo lá já era mil e tanto depois de Cristo. O que existia dos maias na época em que os espanhóis chegaram, na verdade, eram aquelas tribos que eram escravizadas pelos Astecas no filme. E, para quem assistiu o filme, tem uma parte que uma tribo tinha sido escravizada, a tribo do protagonista do filme, e todos estão lá amarrados, sendo carregados no meio de um rio. E uma mulher, ela olha para as crianças que haviam ficado no meio da floresta sozinhas, que todos os adultos tinham sido capturados, e ela olha para as crianças e olha para o céu e fala Estiel, proteja-as. Então, até no filme é uma citação assim, só para quem estuda os maias que conseguem identificar esse momento que eu falo, nossa, que legal, até a pronúncia é corretíssima. Ele foi fiel nesse ponto em relação ao mito maia. Estiel era uma deusa anciã, uma grande mãe também anciã, da terra, ela tinha como símbolos principais a serpente e a ânfora de água. Alguns falam, inclusive, que aquela deusa ainda sem nome era a própria Estiel, mas não tem evidência ainda de ela falar, não, era realmente. Inclusive, os aztecas não conseguiram acabar com o culto de Estiel. Eles transformaram Estiel em Quatricuy, que é uma deusa que está... Essa é Estiel, a representação maia clássica dela. E essa é Quatricuy, a representação azteca dessa deusa. Essa imagem, ela foi desenterrada pelos arqueólogos. E os arqueólogos verificaram que, nossa, mas estranho, ela não foi enterrada originalmente aqui. Ela está em lugar errado. O que aconteceu? Aí foram cavar, descobriram que ela já tinha sido encontrada por alguém anos atrás, mas a imagem dela deu tanto medo em quem encontrou, que o cara enterrou de novo ela, falando que não vou pegá-la não. Hoje ela se encontra no museu, ela está lá, mas aqui tem um colar de mãos humanas, uma cabeça. A cabeça dela é formada pelo nome de duas cabeças de serpente e ela é o que os aztecas, então, mantiveram o culto de Estiel. Quatricuy e Estiel seriam a mesma divindade, ou o aspecto de uma mesma divindade.